Olá, sou o Paulo Rebelo. Bem-vindos à segunda parte do segundo jogo do meu diário entre o Vasco e o Corinthians. Nesta altura estou com uma posição aberta contra o Vasco e também uma posição a favor do over 3,5. O Vasco está a 3,15. Está em saldo. Está super baixo. Está mais baixo do que no início. Não pode ser. Não, não. Está mais baixo que o Corinthians. Não pode ser. Ah, o Corinthians continua favorito para ganhar o jogo. Não. A minha ideia até era nós fechámos agora em perda e começámos a trabalhar a partir daqui. Mas com esta odd, não, não, não mesmo. Eu não só não vou fechar, como eu reforço o meu lei ao Vasco nesta altura. Vou tentar explicar-vos um conceito que eu trouxe dos mercados financeiros para as apostas desportivas. Os mercados financeiros são muito voláteis. Tendem a subir e a descer várias vezes ao longo de um dia. Mas há ações ou outros ativos financeiros que têm uma correlação entre elas. Por exemplo, há ações que têm um preço idêntico entre elas. Nós sabemos que, independentemente dos mercados subirem ou descerem, se nada de fundamental acontecer, se não houver uma notícia fundamental acontecer, o valor delas tende a ser igual ao longo do tempo. Ora, quando uma ação sobe, por exemplo, e a outra não, isto apresenta uma oportunidade de ganharmos dinheiro com o preço relativo entre estas duas. Eu sei que se uma ação, que tende a ter o mesmo valor que a outra ação, está com uma cotação superior à outra, se eu fizer back nesta ação, ou seja, apostar que ela vai descer, e lei na outra, ou seja, apostar que ela vai subir, em algum momento no futuro, quando elas se encontrarem, eu vou ganhar dinheiro. Independentemente, e esta é parte importante, independentemente do valor da ação A e da ação B. Tudo o que eu sei é que uma está mais alta do que a outra. Com algumas simplificações, nós podemos trazer este conceito para as apostas. Reparem, a minha leitura é que o Corinthians é favorito para ganhar o jogo. Se assim é, eu sei que a odd do Vasco tem de estar superior à odd do Corinthians. Independentemente das odds a que eles estejam, a odd do Vasco tem de ser maior do que a odd do Corinthians. Mas reparem que neste caso não é isso que acontece. A odd do Vasco está a 3.15. Isso podia-me não dizer nada. 3.15 é bom? É mau? Não sei. Agora, se eu comparo estes 3.15 da odd do Vasco contra os 3.55 da odd do Corinthians, eu sei. Espera lá. Estes 3.15 estão relativamente baixos. Ok? Tem valor apostar com um lei no Vasco, tendo em conta esta odd relativa. Isto como por suposto que a odd do empate não está desajustada e não estava nesta altura. À medida que o tempo for passando, ambas as odds vão subir, se não houver qualquer golo. Mas eu sei que a odd do Vasco tende a subir mais rápido que a odd do Corinthians. E se a minha leitura estiver correta, terá mesmo de ultrapassar a odd do Corinthians. Então foi esta a estratégia que eu segui nos minutos seguintes. Ou seja, manter a minha posição contra o Vasco. Esperar que a odd do Vasco subisse de forma relativamente rápida, relativamente em relação à odd do Corinthians. E o mercado deu-me razão. Efetivamente, a odd do Vasco foi subindo mais rápido do que a do Corinthians. e não me pareceu que fosse arriscado ter esta posição contra o Vasco. Pelo contrário, até reforcei, com mais um mistake, o meu lei ao Vasco. Porque percebi que era realmente de valor aproveitar esta subida da odd do Vasco nestes minutos. Isto não tem perigo. As odds já estão iguais. Mas eu vou manter o meu lei, pelo menos para agora. E aqui está o resumo das apostas que fizemos para este jogo. Os jogos de ontem. Temos aqui outros joguinhos. Já vimos, não é? São ganhos, são perdas. É o normal. Em relação ao Vasco da Gama. Temos as nossas entradas principais. Ok? Os tais leis ao Vasco da Gama. de 1000€ que fizemos. Os três. O primeiro a 7,40. Depois apanhamos quando estava lá em baixo, em 3,20. E depois, quando foi ajustando, voltamos a fazer aqui a 3,85. Ainda na primeira parte, o lei ao under. Ou seja, é exatamente igual fazer o lei ao under ou back ou over. Ainda para mais odd de 2. Os 1000€ que fomos buscar então. E também o 1,50 com o cash out que fizemos. Fomos buscar 218. Isto é a aposta do over 3,50. Também fizemos o lei ao under. E como fizemos ao mod de 1,14. Só perdemos 140€. Se tivesse havido mais que 3,50, ou seja, 4 golos ou mais, tínhamos ganho os 1000€. Acabamos por ganhar cerca de 4000€. Ou seja, 4 vezes a nossa stake. Chegamos ao final deste vídeo. Em relação ao próximo jogo. Podem contar que eu irei colocar na página do diário qual o jogo que irei trabalhar. E na próxima semana irei partilhar convosco as entradas que eu fiz. Assim como explicar-vos o porquê dessas entradas. Até lá então. Boa sorte para as vossas apostas. Abraço.